Olá pessoal, eu sou a Flávia Sou E eu sou o Marco Guerra Nós somos da banda Raia Somos moradores aqui de Santana de Panaíba Localizado no bairro do Suru E temos um projeto bem legal com músicas autorais Escrito pelo nosso querido Marco Guerra E interpretada por mim, Flávia Sou É a primeira vez que estamos nos escrevendo nesse projeto Panaíba Festival E espero que vocês gostem do nosso trabalho Beijo a todos e fiquem com Deus Vem me ensinar onde mora ou o que faz aqui E não me diga que chegou a hora de partir Com seu amor Vamos juntos onde quer que for Vou sem pensar Nas estrelas pra todo lugar Com seu amor Vamos juntos onde quer que for Vou sem pensar Pra as estrelas pra todo lugar Olhe ao sol Você verá que tudo vai brigar Me age com o ar E sentirá que tudo vai mudar Vem menina Onde mora ou o que faz aqui E não me diga Que chegou a hora de partir Que chegou a hora de partir Com seu amor Vamos juntos onde quer que for Vou sem pensar Nas estrelas pra todo lugar Com seu amor Vamos juntos onde quer que for Vou sem pensar Nas estrelas pra todo lugar Com seu amor Vamos juntos onde quer que for Vou sem pensar Nas estrelas pra todo lugar Com seu amor Vamos juntos onde quer que for Vou sem pensar Nas estrelas pra todo lugar O que é um amor Com seu amor Com seu amor Com seu amor Obrigado.